Patati, o que é o que é? São sete irmãos, os cinco são feirantes e os dois são preguiçosos. Tá, peraí. O que é o que é? São sete irmãos. Sim. Cinco são feirantes. Cinco são feirantes. E dois são preguiçosos? Aham. Não sei. O que é? Os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira. Não, né? Sábado e domingo é o dia de preguiça. Os dois preguiçosos, sábado e domingo. Muito bem, gostei. Vamos assistir um super desenho e a gente já volta. É, isso é bom, hein, amigão? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Feira. Sábado e domingo.